Você já sabe que o canal UOL está com você para o que você precisar. Para se manter informado sobre política, economia, assuntos do cotidiano. Para fazer aquele papo sobre futebol, ficar ainda mais animado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do entretenimento. Ou, por que não, para relaxar e dar umas boas risadas no fim do dia. Tipo essa. Em 2023, a programação do canal UOL está recheada de coisa boa para você. No UOL News, você encontra as principais notícias do dia em três horários. De manhã, à tarde e à noite. E no Sem Filtro, nossas jornalistas discutem os temas mais bombados da semana. Mas não para por aí. Nossas análises e entrevistas com colunistas e convidados vão mais a fundo no que é importante para você. Quer ficar por dentro dos gols da rodada ou da última polêmica dos campeonatos? Então, o UOL News Esporte é o seu ponto de encontro com as notícias, opiniões e análises que movimentam o mundo do esporte. E aqui no Posto de Bola, você encontra a melhor roda de discussão sobre futebol. Comigo, Eduardo Tironi e Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e José Trajano. No canal UOL, você fica ligado em tudo que acontece dentro e fora dos campos. Porque o cartão vermelho tem um pouquinho de maldade. Tudo que você quiser saber sobre reality, celebridades, TV e cinema, está em Splash. Toda terça, ao vivo, eu, Otaviano Costa, recebo personalidades, artistas, celebridades, influencers para bater um papo no nosso Otalab. E no Splash Show, você fica por dentro das tretas dos famosos e acompanha as fofocas que mais bombam no Brasil e no mundo. Os assuntos mais deliciosamente bizarros da internet estão comigo. Esticularem no Central Splash. Achou pouco? Ainda tem mais. Entrevistas incríveis, muito humor, a história por trás dos sons que você adora. Tá afim de se informar enquanto se diverte? Nossos videocasts chegam sem papas na língua. Se o seu assunto preferido é saúde e bem-estar, aqui não falta informação. E por aqui, você também encontra receitas deliciosas para qualquer ocasião. E aí? Tá bom ou o que mais? Então assista, comente e compartilhe o canal UOL em 2023. Com uma programação pensada para você. Canal UOL. Seu universo online. Ao vivo e na hora que você quiser. UOL.